Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, de novo aí, agora a segunda parte aí do X1, mano, né, velho, o Zoi ganhou a primeira, eu sabia que ele ia escolher a C63 aqui, né, mano, então vambora lá com a C63 dele aí, ó, bichinho vagabundo, ver quem que vai ganhar nisso aí, então tá 1x0 pra ele, ó, seguinte, se você for novo no canal, se inscreve, deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar o YouTube a divulgar o canal e o canal, consequentemente, crescer, beleza, mano? Ó, vamos lá então, menino Zoi com a C63, tá 1x0 pra ele, a tela dele tá aqui do lado aqui, dá um salve, menino Zoi, vagabundo. É nóis, e deu sorte que eu botei lá tração nas quatro, não deixei lá tração traseira. Ah, então tá bom, né, então vamos lá puxar a corrida aqui e ver quem vai ganhar essa miséria. Bom, galera, ó, vambora então, menino Zoi sabia que ele ia pegar a C63, mano, mas colocou tração nas quatro, pelo menos, né? Tração nas quatro, né, mano, senão tração traseira ia ficar foda, né? C63 aí, que é a rival da M5 na vida real, as duas têm treta, M5B10 e C63B8. Misericórdia, por isso que ele veio com a C63, galera, porque a BMW que a gente fez no último vídeo lá é concorrente dessa aqui, velho. Então vambora. Salve na frente, os vagabundos. Só vamos, mano, agora que... Galera, bora deixar o like aí. Nossa, mano, tá aí, tá aí, tá aí. Deixa o salvo vazado. Esses vídeos, galera, eu vou deixar mais dinâmica, sem muita edição, mano, porque é um vídeo mais competitivo, mano. É tipo uma série do canal, tipo os rachas do Zoi lá. É porque aí vocês conseguem... Eita, escapalhou aí. Ela tá ruim de cu. Cuidado. É porque essa aqui, o Zoi, galera, eu acho que ele só turnou a era e colocou tração nas quatro, né, Zoi? Só turnei e meti tração nas quatro. Fiquei mexendo na tunagem, não. Pois é, porque aquela minha lá eu coloquei aerodinâmica, fiz os caramba quatro, então foi com esse stream todo lá. Essa aqui é raiz. Essa aqui é raiz. Raiz fosse tração nas quatro, né? Tava na tração traseira, mas nós ia morrer. Não, ela tração traseira é meio que impossível. Ela é muito arisca, a tração traseira. Tipo, muito de não conseguir... Meu Deus. Eita, manzera. É, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Ela não tá virando, mano. Ela tá dura, tá dura mesmo. Tá durão. Durão. Ela tá super charge, né, capi? Tá super charge. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que tirar meu prejuízo aqui. Ai, meu Deus, errei. Eu vi. Olha os cones, velho. Meu Deus do céu, velho. Pra que eu fui nos cones ali, bicho? Eu arregacei um cone, não. Passei perto. Nossa senhora. Eu vi a parede chegando na minha cara, velho. Pegando. Eu ia embora aqui, velho. Ai. Esse puninho aqui é foda, ó. Eu passo colado na árvore ali. Ai, Jesus. Bichinho, tá bem... Bem arisquinha. Vambora. Ela é dura, ela é dura, ela é dura. Tá durona. Jesus. Tá na minha visão. Cuidado. É, tem que tomar cuidado. Só não posso desesperar. Vou jogar como se tivesse ninguém atrás de mim aqui. É, não olha pra trás, não. Já errou. Errou. Vamos pazar na colinha já, ó. Misericórdia, velho. Ficou de novo. Frear antes. Tô tentando, bicho. Mas eu tô precisando ir muito em cima. Tem que parar com isso. Não, frear um pouco antes. Frear antes e acelerar na saída da curva. Aí vai. Exatamente. É, uai. É, uai. Olha lá, você espalha demais. Eu faço devagarinho, né? Como é que eu venho buscando. Mas a bicha é braba, hein? A bicha tá... O barulho da... Isso, velho. Tá espalhando muito. Eu tô te falando. Tô embora. Bora. Vem no meu vaca aí, pra você ver, ó. Mas eu tô fazendo. Corre, meu. Safado jogou de lado e foi embora. É, meu irmão. Eu aprendi, aprendi. Aprendi bosta. Daqui a pouco eu saque vazado ali no negócio ali. Eu falei antes. E, ó. É. Essa aí você fez certinha. Essa também. Com a amarela fica bonita, hein? Chica, hein? Galera, eu tô querendo flotar a minha. Meu carro de uma cor. Tá. Eu e o Lloyd não é de escudo danado aí. Vai que cor que a gente põe. É, aí tá... O bom é que ele tem o carro no jogo. Dá pra ele ver mais ou menos o que ele pode colocar, velho. Não teve jeito, não. Não, deu pra um lado. Nossa senhora. Volta, carro. Desgrama. O cara tá trabalhando em... Como é que é que eu makei o jogo lá? Farm Simulator. Como é que ele vem, olha? A gente vem voado, filho. O bom é que eu tô no vaco agora. É, o vaco ajuda, né? O vaco ajuda. Eu quebrei tudo pra você aí ainda. É, pois é. Só no vaco. VACO! Lá vem ele. Nossa, é do vaco aí não tava não, velho. Mais não. Eu tive que tirar. Bateu ou não, né? Deu um esvarradinho ali na... Na parede ali. Aí nada de grave. Nada de grave. Caramba, bichinho anda, hein? 400 lá vai pedrada, filho. Tirar bastante o pé aqui pra poder fazer essa cursa. Não faz, não. Terei pra caramba também. Tirou mesmo. Cheguei perto. Tá no visual aí. Não, não bati em nada, não. Aqui, quero desviar daqueles orelh... Aqui, ó. Sinal. O sinal, né? Nossa, quase que eu pego o sinal, velho. Eu também. Passei a quina da esquerda do carro aqui, ó. Agora ferrou, mano. Agora aqui... É, uai! É, uai! Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai! Ai, cuidado, cuidado. Eu vi. Eu soltei o pé. Olha que eu vi sendo pulado ali, eu soltei o pé. O bom de você ficar atrás é isso, cara. Você vê o cara errando, você tenta dar uma... Uma deschavada. Não errar, João. Valeu demais. Nossa senhora. Você deu um erradinho. Faleu, hein? Hã? Cheguei. Faleu demais. Eu vi você espalhando ali, eu já soltei o pé lá na frente. Quer dizer, lá atrás, né? Nossa, ela não faz curva, não. Vai, mano. Essa cruvinha da astinha aqui é osso. Tô no vácuo, tô no vácuo, tô no vácuo. Tô vendo, foi no mesmo lugar aqui, ó. Misericórdia. Você vê só um pontinho preto lá na frente, lá. É o Venom. Venom! Pode virar? Por pouco tempo. Se você colocar amarela, você vai comer o meu nome? Bananinha? Ih, galera. Você mesmo, se eu trocar o nome dela, vai botar o quê? Bananinha? Tá. Vira, vira, vira. Bananinha split. Espalhou, hein? Quase que não vai, filho. Segurei aqui no braço, filho. Daqui eu ouvi que você espalhou. Bananinha split. Pô, bananinha split é foda. Quase vai ter eu errar aqui, ó. Ei, oi! É, oi! O maior amarelo, o azul. O verde também. O verde. Chegando. O que é que ela tá chegando, né? Às vezes eu dou uns puxões de frente de mão. É, eu também dou. Pra traseira sair. Tô vendo aí. Eita, eita, eita. Segura. Vai olhar pra trás mais, filho. Vai olhar pra trás mais, filho. Vai olhar pra trás mais, filho. Vai olhar pra minha cama, né? Aí, não, 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 não. Tô, tá com a cama. Tá aqui do lado, aqui. Se eu olhar pra trás, mano, me enterrei. Ainda bem que eu não tinha nenhuma árvore durona. Se você bate ali, já era. Nossa, velho. Caralho. Você viu ali? Aí, ó. No que você esbarra. O que encosta ali já era. Você já encosta, já. Tô com vontade de dar um topozinho seculado, hein? Eu tô te empurrando. Tô pegando o boi. Essa curva aqui é osso. Ô, vagabundo. Mas precisa frear tanto assim, velho. Precisa, lógico. Eu prefiro fazer com cautela do que morrerem naquela miséria ali, que sempre morro. Caralho, tá dando uns pipocão ao seu carro. Ela pipoca muito, velho. A minha não tá, mas a sua tá. Quando eu tiro o pé pra fazer as curvas... É, aqui não. A minha não tá, não. Ó o vaco, ó. Essa curva aqui é osso também. Ai, Jesus. Tô vendo só a sombra aqui, velho. Tô vendo só a sombra aqui, mano. Ai, eu aí, Lord. Sai pra lá, miséria. Nossa, eu joguei pro lado pra não pegar você ainda. Ai, não, não, não. Não, 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 não. Sai pra lá. Sai pra lá. Eu não tô, não. Não, 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 não. Ah! Ah! Não tô na minha. Sujei, não. Eu tava no meu traçado. Ah, puta merda. Aí, não, galera. É dois aço. Depressão, mano. Ó, galera. É aquele negócio, bicho. Esse racha foi melhor do que o outro. Esse aqui foi bem disputado, mano. Felizmente, dois a zero pro Zói. Mas é aquele negócio, mano. Ah, falei. Esse foi mais disputado. Esse carro é mais difícil de dirigir. Ele é mais complicado de dirigir. Mas é aquele negócio. Mas é aquele negócio, galera. Deixa nos comentários se vocês querem que continue essa série aí, mano. Eu já perdi já, né? Porque era melhor de três. Mas a gente vai fazer depois o outro ainda com os carros que vocês querem. Beleza, mano? Vamos voltar lá e ver como é que foi o desempenho do vídeo. Vamos botar isso aí, essa série sua aí. Eu achei da hora, mano. Gostei. Pois é, galera. A gente vai fazer. Coloca uns três carros pra vocês escolherem aí. Aí vocês escolhem ou no Instagram ou então na comunidade do YouTube. Beleza, mano? Deixa o like. Se for novo, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.